Fala aí, rapaziada, firmeza, mano, espero que sim. Urso e algumas novidades do Mobile Legends que eu quero compartilhar com vocês. O primeiro a gente vai ver um trailer aqui, um live action, acho que é o melhor live action aí que o Mobile Legends já fez. Por sinal, tem uma menção ao Brasil, então logo, logo a gente vê. E também quero informar pra vocês aí que vai ter, eu acho que o Mobile Legends vai ter pelo mundo, né, vai ter dois campeonatos na Ásia, né, como ela tem todo ano. E aparentemente esse ano vamos ter a primeira, como eu posso dizer, Copa do Mundo de Mobile Legends. Isso daí, como eu posso dizer, pode ser um ânimo aí pra jogar o game e tudo mais. E essa Copa do Mundo aparentemente vai ter representantes da América, velho. Então pode ter times brasileiros, pode ter times de outros países, tal, tal, tal. Primeiro vamos ver esse live action aqui, já que a gente fala um pouquinho mais sobre o campeonato mundial e tudo mais, firmeza? Bora lá, ficou realmente bem legal. Aí, tudo bonitinho, os japoneses lá. Ah, corta um frango pra mim, mano, sei lá, e o outro aí, que sei lá o que ele tá fazendo, é um homem de ferro, mano. Ó, Rio de Janeiro aqui, ó, bonito. Aqui claramente a gente pode ver uns noia aqui vendendo droga, é o que? Não, tô brincando. Então, Rio de Janeiro é tudo bonitinho, né, Rio de Janeiro é uma das sete maravilhas do mundo, né, só não me engano. Então, assim, ah, 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 claramente se dá, ó, não, 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 um é mais bronzeado ou até branquinha, tipo, não fizeram propaganda assim, não, entendeu? Ah, ah, daqui a Mia, Miazinha, ela caia sem parar, ou era a Laila, não sei, mas hoje em dia as duas não nem, mal caem, picadinha. Aí começa a musiquinha, olha aí, apertando a Rembrandt-Lenha. Olha lá, ela já vinha um flango ali, já ficaram tudo louca, mano. Olha, a bichinha virou a fone, é tipo um Power Ranger. O que 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 saiu a Lulocard, mano? É, saiu a Lulocard, olha lá, ele tava com a peixe de matar frango dele. Nada, ele virou, é, mano, não. Bem, bem, bonitinho, o trailer ficou legal, esse daí o Tigreal, mano, não, é um homem de ferro, não. Foi, é, né? Ah, não, não é, não. Beleza. Não dá errado pra Rembrandt, olha lá, moleque, olha lá, hã? Olha lá, vô, do nada, ela virou a Eldora, moleque. O personagem brasileiro é a Eldora, mano. Tanto o personagem legal, mas tem a Eldora, tô zoando. Então, esse live action, como vocês podem ver, eles fazem menção a esses heróis aqui, esses cinco heróis, que são os heróis bem antigos da Miele. E esse daqui é um evento de cosplay, né? Se eu não me engano, você pode ganhar, tipo, a skin da Fanny, épica, você pode ganhar alguns brindes aí. E caso você queira saber mais desse evento, como participar e tudo mais, eu vou deixar esse vídeo aqui na descrição, que é o vídeo do Chris Chang. Ele fala sobre esse evento e ele também fala aí do campeonato mundial, no qual eu vou falar agora. Então, eu vou deixar rolar nesse trailerzinho aqui. Vou diminuir um pouco o som, enquanto a gente vai falando um pouco sobre o campeonato mundial e tudo mais. É o seguinte, galera. Um time profissional de Arena of Valor, que é um jogo aí concorrente do Mobile Legends, pra quem não conhece, eu vou falar isso, eu vou ficar estendendo muito não. Mas lá tem vários times profissionais, se eu não me engano, tem a Pain Game, tem a MTZ, tem a Team Solid lá também, a Geo, a 9, enfim, tem vários times top, entendeu? E lá vai ter... e lá não, né? E agora vai vir um time de lá do Arena of Valor. Acho que é o primeiro time que vem de lá, não, o segundo. O primeiro foi a Team Solid, né, que é o time do Arnaut e tal, da galera. E agora tá vindo a Geo Sports, em parceria, aparentemente, com o Winter, né, que é o maior streamer de ML do Brasil. Junto com um amigo lá, o Samar, né, que é amigo do Winter. E eles vão montar uma Game House muito top e tal, que é esse vídeo aqui, ó. Que é esse vídeo do Douglas Geo. O Douglas Geo tem esse canal, o Douglas Geo, eu acompanho ele desde, tipo, dos 10 mil inscritos e tal. Ele fazia 20 Pokémon GO, aí depois ele largou o Pokémon GO e foi pra um outro game. E aí ele foi para o Arena of Valor, peraí de assistir. E ele voltou a fazer Free Fire, agora tô assistindo. E hoje ele mostrou a Game House aí. Eu não vou ficar postando a Game House, que eu não sei se pode dar strike. Mas, enfim, o Winter aí, muito engraçado, mano. Meu Deus, o Winter parece um migueira, mano. O Winter parece que o Winter tem uns 30 quilos. Muito engraçado, mano. Aí aparece o Samar também. Aí eles falam sobre a Game House. Mostram bastante, isso daqui é o Samar. Samar da Natsenha. O Samar tava criando coragem pra dar uma cavalgada no cavalo. Se é que você não entende, mano. E aí eles mostraram a Game House deles, lá no canal do Douglas. Muito top. Vou deixar tanto o canal do Douglas, quanto do Chris aí na descrição. Fim mesmo. Pra vocês aí pegarem mais informações, mais detalhadinhas, certinho. Então, esse daqui, podemos dizer que vai ser o primeiro time que vai ter uma Game House de Mobile Legends. Mobile Legends, no Brasil, isso não é tão rentável assim, referente aos campeonatos e tudo mais. Guardian of Bears, pra mim, as vezes são bem maiores, tá? Mas, imagino eu que a Geosports tá vindo pro Mobile Legends aí. Exclusivamente pra tentar, provavelmente, uma vaga. A gente não sabe como que o time vai participar do campeonato mundial. A Copa do Mundo e o Dual falaram, sabe? Isso aí, quem falou foi um dos CEO lá do Mobile Legends lá na Ásia. Então, a gente não sabe como que vai ser os times escolhidos. Será que vai ser a Geosports, porque eles são um time profissional e vai ter uma GH? Será que vai ser o time do Ornott, Lit9, Amiga, Teca? Enfim, os outros demais clãs. Será que vai ter uma classificatória? Enfim, até o final do ano tem muito chão. Mas, realmente, isso daqui é um time que... O que não deu pra entender muito bem é se o time da Geosports vai ser com os mesmos jogadores do Arena of Valor ou vão ser outros jogadores. Será que eles vão recrutar os jogadores da Elite 9, da Team Solid? Será que os jogadores da Team Solid podem sair pra ir pra um outro time? Ou será que a Team Solid vai virar Geosports? E a gente não tem essas informações. Mas é algo legal pro cenário, né? Imagino o Will, que eu acho que os mesmos jogadores de Arena of Valor vão ser de Mobile Legends. Não sei, não. Vamos ver. Mas aqui é uma baita macazona. Tem piscina, tem embolim, tem... Vixe, tem uma baita mansão. Isso daqui eu acho que é do Samer Place. Não sei, eu acho que é o Samer Place que tá... Eles estão sendo sócios, né? Aparentemente o Winter, o Samer Place e o Douglas. E não sei se essa casa aqui é do Samer, sei lá. Mas, mano, olha a casa de playboy dos caras, mano. Bem top. A hora pra fazer um churras, pá. Aqui é a cazona, tem piscina, tem um parque ali atrás pras crianças dar uma brincada quando estiver estressado. Muito louco, hein, mano? E vocês, galera? O que vocês acham, mano? Vocês acham que a Geosports vai ser um time do Arena of Williortar vindo pra Mobile Legends? Ou eles vão pegar jogadores aí que já estão no cenário pra montar um time? O que que tem por vir será, hein? Será que eles vão recrutar jogadores da Elite 9 e tal? E, obviamente, as pessoas têm que ter disponibilidade pra ir morar na casa também, né? Não é todo mundo que pode ir, tipo, é uma proposta legal, mas... Sabe-se lá, tipo, do nada, se você for essa casa vai morar com um monte de macho, né, Matheus? Também, né, mano? Tô meio pensando que você vai ser a... Mas, muito louco, né? É isso aí, galera. É mais um mês pra mostrar pra vocês e deixar vocês por dentro, beleza? Acho que não tem muito mais o que falar, não. Se possível, dá uma compartilhada nesse vídeo pra galera ficar um pouco por dentro. Seguir-se no canal do Douglas, não sei se ele vai fazer a campanha de Mobile Legends. E segue aí o canal do Christian, caso você goste de campeonatos e tudo mais. Esse daqui é o, como eu posso dizer, é o cara que mais batalha pelo cenário de Mobile Legends. Acho que é da Staff BR, só tem inútil, mas o Christian é o único que se salva, sabe? Ele é o cara que mais rala, porque o resto é muito fraquinho mesmo. E aparentemente vamos ter algo da hora esse ano, talvez, será que o... Talvez... Como vai ser essa parada da Copa do Mundo? Vai ser bem louco, né? Como que vai ser selecionado o time? Mas, pelo menos, dá um ar aí para o Mobile Legends. Uma coisa que eu acho que vai ser, talvez, meio zoada, é que, infelizmente, provavelmente jogadores que já trapacearam pra caramba no game, que já usaram o hack, talvez, podem ser selecionados por esses times, tirando aí oportunidade de outras pessoas, ou vão para o Mundial, tipo, imagina um cara que já usou, já fez 2-2 a roda, que já usou hack e tal, participando do Mundial BR, mano. Ah, mano, é uma coisa complicada, né? Umas coisas que, querendo ou não, o game acaba não conseguindo ter um controle, nem tudo é perfeito, mas é legal. Pelo menos ele só tem oportunidade em BR aqui, dá pra dizer, né, mas é mais rapazinho, né, com esse P aqui, ó. Curte um polegar, moleque, né? Mano, da hora. É isso aí, pessoal. Falou, até mais. Falou, até mais.